Hoje Vitória e sua amiga Maya terão um dia repleto de aventuras e descobertas. Estamos em um parque de diversões com animais e atrações. Há 10 minutos de game, é o lugar perfeito para essa idade. Vamos brincar! Hoje Vitória e sua amiga Maya se gostarão de uma jornada rica de aventuras e descobertas. Estamos em um parque a 10 minutos da Ghent. Um lugar perfeito para essa idade. Vamos brincar! Vamos brincar! Vamos brincar! E aí Vamos brincar! Não, 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 não. Não, não é? Você vai com a ver e o topo gal? Sim A ver 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 Olha A ver A ver Olha, olha, olha a minha. Olha, 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 olha. Não entenda, olha. O que é isso? 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 O que é isso?